Você é um cara, você é um cara privilegiado, sabe por quê? Eu descobri hoje uma coisa que você falou. Você só casou com sua mulher porque ela chegou e falou que Deus mandou. Rapaz, teve uma mulher que queria que eu engravidasse ela. Casada, velho. Eu perguntei assim, como é o nome do corno? Porra, eu tinha que saber o nome do cara, né? Eu já te contei essa, não? Eu tive uma namoradinha minha. Uma namoradinha minha, disse, rapaz, eu casei, mas eu quero que seja seu filho. O corno nunca vai saber. Aí eu disse assim, rapaz, esse cara pode me matar e com toda razão, não é isso? Se o cara daqui a 20 anos descobrir e der um tiro na minha cara, eu vou dizer que ele tá errado? Hein? Hein? Ele tem razão plena ou não tem? Mas o que você... Aí eu disse, me diga o nome desse cara que eu vou pesquisar quem é ele pra ver se vale a pena essa aventura. Aí ela falou assim, o nome dele é Jesus. Eu digo, aí não. Porra, que loucura é essa, velho? Pessoal tá pondo até Jesus na história, velho. Deixa eu perguntar um negócio. Aí a mulher tava sendo inteligente. Por que ela queria engravidar de mim? Se desse errado com o cara, ia ter outro cara pra ir atrás do dinheiro, não é isso? É. Ah, ligeiro, tá vendo? Rapaz, tá vendo? Mas aí pega a minha e foi massa, mano. Não, mas ela quer o melhor de que todos possam dar, não é isso? É isso. O melhor dos dois mundos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Os anjos bons, como o São Gabriel, estão no céu? Estão em comunhão com Jesus? Sim ou não? Eu não compreendo onde estão os santos, porque eles não são... Não, eu tô falando dos anjos bons. Tem os anjos maus que estão no inferno, demônio, capeta. Tem os anjos caídos. E os anjos bons? São Miguel, São Rafael? Pra gente, a regra é clara que a gente não tem contato com os mortos. A regra é clara pra gente, pra onde é que a gente vai, depois que a gente morre e tal. Os anjos, eu não sei pra onde eles vão, o que eles fazem, porque são seres imortais e tal. É outra lógica que não é a nossa, né? São Gabriel é um anjo bom. Isso. Mas eu não compreendo como funciona entre eles, que não é a nossa regra. Tem um anjo que tem contato com Deus, vem, vai, né? Tipo, a gente não fica veneno. Todos os anjos bons estão em contato com Deus. Mas você entende que eu não compreendo qual é a regra pra eles, que é diferente da gente, não é isso ou não? Então, mas tá no evangelho aqui. Sim. Um anjo veio do céu e se dirigiu a Maria. Então, é um anjo de Deus. Várias vezes se dirigiu a Ló, a galera toda, não é isso? E os anjos não estão mortos, eles não têm corpo pra morrer. Agora, esse anjo, o que ele falou pra Maria? Eles não têm corpos, mas o pessoal tentou enrabar eles, não é isso? Não é de Sodoma e Gomorra. Ele pode se fazer físico, não é isso ou não? Os caras não queriam enrabar os anjos? Queriam, mas ficaram querendo. O que eu quero dizer é o seguinte. O cara... O anjo veio do céu e ele falou o que pra Maria? Ele falou, oi, você é uma mulher comum? Não. Ele falou, ave Maria, tu és a cheia de graça. Se o anjo falou isso... Você vai ter a grande honra de ter Jesus, o sangue de Jesus vai passar na sua via. Então, mas quem sou eu pra discutir com o anjo? Se o anjo falou pra Maria, ave Maria, tu és cheia de graça, o que eu vou discutir? Salve. Em italiano se fala salve como bom dia, não é isso? Ave, salve. Salve, não sei quem lá. Manda um salve aí. Eu mando dar 40 salves por dia, gente, que eu nem sei, não é isso ou não? Mas ele falou, tu és a cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. A oração começa assim. Isso, ave Maria, ave, ave César. Ave Maria, cheia de graça é a palavra de anjo. O italiano utiliza essa expressão salve até hoje como bom dia, não é isso ou não? Mas ninguém fala ave César cheio de graça. É só pra Maria. Não se falava ave, não sei quem, na época romana. Não, mas não cheio de graça, meu Deus. Sim, ela tá cheia de graça porque ela é abençoada por ter essa... Sim. Sim, essa glória, né? Exatamente. Agora, a glória tem um preço. Você acha que Maria era considerada na comunidade dela como uma vadia ou como uma mulher de sorte? Você acha que José era considerado como um sortudo ou como um corno? Otário, criando o filho do vizinho? Rapaz, ele deve ter sofrido muito, hein? Sim, mas aí que tá. Não interessa a opinião dos homens. Interessa a opinião de Deus. Mas teve um preço alto isso aí ou não? Moralmente, eles foram humilhados, né? Ninguém tá dizendo que não. Agora, ave Maria cheia de graça. Frase de um anjo. O Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres. É uma outra frase que tá na Bíblia, dita por Santa Isabel. Sim, bendita suas vozes entre as mulheres. Ela teve um privilégio que nenhuma outra mulher teve. Isso. É? Então ela tá bem longe de ser uma mulher comum? Não, não disse que ela era uma mulher comum. A devoção mariana foi a devoção... É uma devoção que tá na Bíblia, meu Deus. Sim, eu não sou contra você admirar a Maria, você ter devoção a Maria. Eu só tô dizendo que o que tem no sermão da montanha é muito claro, que você não precisa de Maria pra chegar a Deus. Existe Jesus, existe o Espírito Santo. Ninguém chega ao Pai, senão através de mim. O Pai Nosso, ele não menciona isso. Mas Deus viu o mundo por Maria. Sim. Então é por Maria que o mundo vai a Deus. E por que ele não disse isso no sermão da montanha, nas pregações dele, ele nunca disse adora em minha mãe? Ele nunca disse isso. Não, pelo amor de Deus, ninguém aqui adora a Maria. Ninguém aqui adora a Maria. Nem eu, nem nenhum católico adora a Maria. A salvação vem de Jesus. A adoração é só pra Santíssima Trindade. Eu não sou digno dos quintres em minha morada. Eu sou um pecador imundo. Mas diria uma palavra se ele é salvo, não é isso? Sim. Se basta eu entregar a Jesus... Foi o que o Turião falou. Se basta eu entregar a Jesus pra ser salvo, eu vou arriscar minha salvação, afirmando que Maria fez igual a Enoque, e Elias e não morreu. Eu não sei se ela morreu ou não morreu. Não tem escrito aqui, porra, não tem. Se ela morreu ou morreu, acendeu, não é isso? Porra, não sei, não me interessa. Ah, porque ela morreu virgem. Eu não me interessa se o marido dela comeu ela. Eu não quero saber se você comeu sua mulher, porra. Imagine, Nossa Senhora. Eu não quero saber da intimidade sexual de minha mãe com meu pai, porra. Eu quero saber da mãe de Jesus, foda-se, não me interessa, porra. Você tá falando absurdo. Mas os caras dizem, ah, mas isso é um dogma de fé, que ela não deu o marido. Foda-se, não me interessa isso. Vigilidade perpétua de Maria. Mas é, vigilidade perpétua. Eu não preciso disso pra ser só a coisa, não. Mas eu não preciso, eu não quero nem pensar sobre isso. Você não pode negar um dogma. Como é virgem ela, eu não quero ser preso, eu não quero nem pensar sobre isso ainda, não. Vai pra um absurdo. Vai pra um absurdo. Você tá falando absurdo. Mas eu tenho que me meter na vida sexual dos outros, rapaz? Não, você tem que... Dos da mulher casada com o Sr. José lá. Não tem graça isso, não quero saber, porra. Não tem graça isso, cara, isso não tem graça. Não, mas não me interessa. Isso não tem graça, cara. Não me interessa. Mudou o quê? A mensagem de Jesus muda em quê? Agora que depois me vai parar. Nada, porra, não mudou nada. Então, porra. Não mudou nada. Muda a história dessa aqui, muda essa história. Você acha que Jesus, que é Deus, vai gostar de você se referir aos pais dele nesses termos, porra? Mas é isso, o termo é esse? Não, não vai. Eu não gostaria de se falar assim dos meus pais. Se ele se deitou. Imagina Jesus. Se José se deitou com Maria, se José deitou ou não com Maria, muda alguma palavra que está escrita aqui. Muda. Qual o quê? Ele foi concebido virgem. Essa aqui não, mas se você pegar uma Bíblia católica, que tem os sete livros bonitinhos, que é a palavra infalível de Deus, lá está falando na virgindade perpétua de Maria, lá está falando na Imaculada Conceição, lá está falando na Assunção de Maria em corpo e alma, lá está falando em todos os dogmas marianos, porque a verdade de fé é uma só. Se você negar um desses dogmas, você está colocando em xeque a infalibilidade de todas as vírgulas que estão nesse texto. Mas qual é o Evangelho? Em que lugar está a Assunção de Maria e a virgindade perpétua dela? Está onde? Em que lugar? Vou pegar aqui para você ver. É isso, a virgindade na concepção de Jesus é incontroversa, ela existe. Vocês não querem deixar para outro dia, não? Não. O quê? Isso aqui eu faço questão. Eu não sou especialista nisso, eu estou perguntando legitimamente, porra. Tá bom. Eu não tenho conhecimento teológico, o meu negócio é muito difícil. O Tarcísio está bravo ali. O quê? Está bravo ali. A galera, como é que está? Tem quantas pessoas online? Ele já caiu há dez vezes, né? 5.300. Pois é. Está vendo você? A galera não quer assistir a discussão teológica. Pronto. Se você gravar a discussão teológica como é o nome do Frei, ele não está aqui no Brasil, pô? Qual é o nome dele? Frei Tiago de São José. Porra, esse cara é top, velho. Ele está no Brasil? Frei Tiago de São José, ele está na França. Não, pô. Ele não está vindo esse mês para o Brasil? Está vindo aí. Está aqui no Evangelho de Mateus. Ela não conhecerá outro homem. Virgidade perpétua. Você está negando a Bíblia se você nega esse dogma. Ela tem que nascer. Quer ver? Como? Ela não conheceu o seu virgem, né? Se o Palater é o nascimento. Não é para sempre, não é isso? É para sempre. É para sempre. Isso é uma discussão teológica. Está em muito longe dos outros. A gente não vai resolver isso. Hoje, né? Pois é. Pois é. Está aqui, quer ver outro? É mais fácil. A gente vai ter mais 800 anos para decidir isso, né? A Assunção de Maria está aqui, ó. Apocalipse 12. Virar uma mulher vestida de sol com 12 estrelas pisará na serpente. Isso é a Assunção de Maria. Não, mas ela voltar não significa que... Ela voltar não significa a Assunção. Jesus ressuscitou morto que não foi. Houve a Assunção de Lázaro? Não. Então Lázaro voltou ou não voltou? Ele voltou, mas não voltou revestido de sol pisando na serpente. Sim, mas Deus pode tudo. Ele não precisa existir a Assunção de Maria para ele ressuscitar alguém, não é isso? Fala dos 500 ressurretos em 1 Coríntios 15 e todos eles morreram de novo. Pois é. Aqui, ó. Não, tem vários casos de ressurreição. O de Isaías, né? Isaías, qual foi o profeta que fez o dano do pote da comida infinita? Jogou a manta e o cara voltou a vida. Pois é. Mas ninguém está negando que Deus possa ressuscitar os mortos. Só que Maria é a única que obteve as primícias de entrar no céu já com a alma unida ao corpo. Talvez, eu não sei. Não está escrito na Bíblia, não é isso? Porque Lázaro continuou vivendo na Terra. Eu não afirmo que é mentira. Depois morreu. Você entende que eu não afirmo? Eu não afirmo que é mentira, é isso? Lázaro foi ressurrecto? Sim. Os 500 foram ressurrectos? Foram. Mas não foram assuntos ao céu? Em corpo e alma? Eles só ressuscitaram. Mas é isso. A Bíblia diz... Não tem isso escrito na Bíblia, que é a assunção de Maria. Isso vem da tradição. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Pode ter acontecido, eu não sei. E não me interessa, não é isso? É que isso aí era um consenso até nos anos 1200. Aí começou a ter uma discussão entre isso, sobre isso. E desde então, você tem os que se opõem a essa visão de formar o protestantismo. Eu acho que isso é irrelevante, não muda em nada a mensagem de Jesus. Isso é irrelevante, bicho. Mas que não leva a nada, porra. Isso não muda em nada a mensagem de Jesus, porra. Se José teve outro filho com Maria, se não teve, se nunca tocou na mulher, isso não me interessa, não muda em nada a mensagem de Jesus, bicho. Por quê? Então não tem que ir lá para o outro... Posso ir? Estou liberado? Você tá. Foi uma honra. Deixa eu só ler esse negócio aqui. Mas é 44038, não é isso? Exatamente. Se você mora em São Paulo, não tiver candidato e vote por mim. 44038, não é isso? Foi uma honra. 44038 é o meu número para vereador. Tem um cara aqui... E viva a liberdade, cara. Diga aí como é. O Zé Vito, superchat aqui, falou que no dia 15 do 10 de 2017, alguém disse que cria... que em 21 de 5 de 2018, uma unção cairia sobre o remanescente fiel. 7 dias após os 70 anos do alvorecer da figueira Israel. Sentiram uma mudança moldando suas vidas desde então? Acredito que em 2018, dia 21 de 5, que dia é isso? Não faço a mínima ideia. Não é o Halbin, não, né? Não sei, velho. Também não entendi, cara. Mas valeu. Pelo dinheiro, né? Obrigado aí, 381. Você não aceita um satoshi aqui não, né, velho? Aceito. Não entrou algum satoshi aí? Hoje não. Ninguém mandou pergunta nenhuma no negócio, não? Na Light, não. Você não recomenda uma Bipa, não, né? Para a galera ganhar 100 reais. Ah, os caras da Bipa, eu estou bravo com Bipa, Bybit, Foxbit. O que, velho? Você não gosta de dinheiro, não, né? Porque esses caras aí, eu fui fazer reunião com eles, todos me ignoraram. Me trataram igual puta de 20 conto. Mentira, bicho. Estou te falando. Fiz reunião com os caras. Você se reuniu com o que, da Bipa? Como é o nome da pessoa? Por que eu falo aí o nome aí? Eu vou mandar o pessoal. Se a gente não resolver, eu vou mandar alguém. Rapaz, Bybit é a mesma coisa, velho. Isso é um absurdo, velho. Rapaz, você recomendar coisas... Não, os caras não, porque não sei o quê, não faz parte do nosso plano. Não, ele tem risco legal, moral. Você é um cara imoral, não é isso? Ah, o que é isso? Estamos liberados? Minha honra. Tá. Só para terminar, eu gostaria de agradecer muito a você pelo convite, ao 3Oitão, pelo apoio, por toda a sabedoria que ele traz para nós, por tudo que ele faz de bom para a sociedade brasileira, ensinando bons valores, moralidade, educação financeira, por ser correto e agir com nobreza e honra em tudo que ele faz, desde a sua profissão policial até a sua carreira aqui como palestrante. Mas, 3Oitão, você está nas minhas orações. Eu vou rezar para que você se converta, para que você veja, por exemplo, a importância da virgindade perpétua de Maria como uma prefiguração da pureza que os eleitos terão no céu. Então, você é um grande amigo e está nas minhas orações sempre. Graças a Deus. Obrigado. Mas o sexo também pode santificar a gente. Do mesmo jeito que você pode ir para o inferno, você pode se santificar, inclusive, matando e fazendo sexo. Dependendo do qual sexo seja, em que contexto, não é isso? Dá para se santificar. Sim, mas é que Maria está na vida mais perfeita possível, que é o casamento de Josefino consagrado. Mas, enfim. Sim, senhor. É isso aí. Pessoal, gente, amanhã teremos episódio... Renato 3Oitão volta amanhã para conversar com Sérgio Sacani, beleza? Aqui no RedCast. E a gente se vê aí amanhã. Dá um clube aqui. E vote 44-038. Viva a liberdade, caralho! Aê, aê. Viva a liberdade. E viva a Cristo V, acima de tudo. Vote Paulo Cobos. É isso, Paulo. Valeu. Viva a liberdade. Obrigado.